Veja nesta edição, Semana do Microempreendedor Individual realiza mutirão em Belém e Ananindeua. Como se prevenir de acidentes com choques elétricos? Meteorologistas garantem que em mês de julho será de sol. Dicas importantes para proteger os olhos dos raios solares. Décimo encontro da Igreja na Amazônia em Santarém reúne bispos das dioceses da região. E a exposição de pintura sobre o Marajó mostra o cotidiano do arquipélago amazônico. Nazaré Notícias desta terça-feira, 3 de julho, já está no ar. Até o dia 7 de julho acontece em Belém e Ananindeua a Semana do Microempreendedor Individual. Com mutirão, o SEBRAE pretende tirar da informalidade os trabalhadores paraenses que empreendem por conta própria, mas que ainda não estão regulamentados. É neste clima de tira dúvidas que equipes de técnicos do SEBRAE irão ficar até o próximo sábado, esclarecendo e ajudando os pequenos empresários a saírem da informalidade. Miguel Guimarães trabalha há 20 anos no comércio de confecções e está decidido se formalizar. Trabalhar formalizado é bom para todo mundo, porque você tem os direitos do INSS, os benefícios que você tem. Atualmente o Pará possui mais de 70 mil empreendedores individuais que começaram a se formalizar há dois anos. Cerca de 30 mil estão na região metropolitana de Belém. A importância da Semana do Empreendedor Individual, primeiramente que o SEBRAE comemora essa data de 2 a 7 de julho, que é a data comemorativa da regulamentação da lei que regulamentou a atividade do empreendedor individual. Então, a vantagem é que durante essa semana nós estamos em pontos estratégicos na região metropolitana, dando essa orientação, prestando essa informação e esse atendimento específico para esse empresário, para esse cidadão, que tem uma atividade econômica informal e que deseja, de alguma forma, entrar no mercado legalizado. Nas unidades de atendimento, uma sala de treinamento para os futuros microempresários regularizados. Para ele se formalizar, ele precisa primeiramente estar enquadrado em uma das atividades que a lei permite. E a outra, ele precisa ter algumas orientações, que ele não pode ter mais de um funcionário. Se ele tiver um funcionário, esse funcionário tem que ser de carteira assinada, ele tem que exercer a atividade dele sozinho. O faturamento dele, bruto, anual, não pode ultrapassar 60 mil reais, ou seja, 5 mil reais mês. Ele não pode ser sócio e nem ter outra empresa no nome dele. Então, são algumas das regras que ele precisa para estar enquadrado como empreendedor individual. A meta do SEBRAE para a quarta semana do empreendedor individual é de atender, nos próximos dias, mais de 4 mil pessoas. Dessas, se espera formalizar cerca de 3 mil empreendedores que trabalham informalmente. As principais atividades hoje aqui no Estado, pela pesquisa que a gente tem acompanhado, é comércio e serviços. São as principais atividades desenvolvidas. Aí vem a área de confecções, confecções de varejo, depois o setor de alimentação e as outras, cabileireiros, manicures. Então, tem uma série de atividades que priorizam aqui no Estado. Segundo dados do Diese Pará, a cidade de Belém lidera a geração de postos de trabalho. O estudo realizado com base no mês de maio de 2012 aponta que a capital paraense alcançou o índice de maior geração de postos de trabalho dos estados da região norte. É a 13ª cidade no ranking das capitais nacionais no balanço dos últimos 12 meses. Em maio, foram feitas em Belém mais de 8.800 admissões. A pesquisa também revela que a maioria dos setores econômicos da capital apresentou crescimento na geração de empregos formais, com destaque para os setores de serviço, indústria de transformação e agropecuária. Acidentes domésticos por causa de problemas elétricos são bastante comuns. Contudo, é preciso ter cuidado porque choques elétricos podem até matar. Acompanhe nesta reportagem algumas dicas para se prevenir destes acidentes. Os riscos estão espalhados em casa, mas evitar acidentes é bem simples. Nossa equipe foi até o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Pará para pegar algumas dicas. Na sala... É bastante comum as pessoas aproveitarem uma mesma tomada, utilizando Benjamin e ligarem vários um atrás do outro, que é para aumentar o número de plugs. Isso é muito arriscado. Se a pessoa liga vários equipamentos nessa mesma tomada, é o que acontece no curto-circuito. Na cozinha... As pessoas costumam utilizar a fiação da geladeira, que é um que tem uma potência maior, para utilizar outros equipamentos, como forno micro-ondas, outros equipamentos que não pode. Deve ser específico para cada equipamento ter a sua potência para ser adquirida. No quarto... É questão de televisões, DVDs, que as pessoas ligam e não se preocupem em usar cada uma tomada. Não, utiliza sempre o Benjamin e vão só plugando um atrás do outro, que é o que acontece, o problema. No banheiro... As mulheres têm o costume de utilizar secadores de cabelo junto ao espelho e isso é muito problema. Além do curto-circuito, tem o problema também do choque. Como ela está com o piso molhado, ela está descalça, ela corre também o risco de ter um choque elétrico no momento. Caso alguém seja atingido por um choque elétrico, providencie socorro imediatamente. Em acidentes elétricos, os primeiros três minutos após o choque são vitais para o acidentado. A Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações divulgou as 80 cidades beneficiadas na primeira fase do projeto Cidades Digitais. Ele compreende a oferta de acesso à internet, banda larga e modernização dos sistemas de gestão pública. Os servidores públicos serão capacitados por uso dos aplicativos e das redes instaladas nos municípios. As cidades selecionadas foram avaliadas conforme capacidade gerencial e técnica, sustentabilidade do projeto e expansão da rede. A seleção valorizou os municípios das regiões Norte e Nordeste. 49 cidades dessas regiões foram aprovadas. O Ceará foi o estado com o maior número de municípios aprovados, seguido pela Bahia, Paraíba e Pará. As fortes chuvas que caem em Belém preocupam os belemenses. Principalmente aqueles que se preparam para aproveitar o verão. Mas, de acordo com os meteorologistas, o sol está garantido durante o mês de julho. De olho no mapa meteorológico. É assim que os profissionais do Instituto Nacional de Meteorologia e MET, no Pará, estão desde as últimas semanas. Isso é uma imagem de satélite que permite, com o imaginamento contínuo, fazer um loop, uma animação, verificar o deslocamento das nuvens nos altos níveis e nas diversos níveis, desde a superfície até 16 mil metros de altura. Com a animação, além de verificar o deslocamento das nuvens, onde é que está as nuvens mais profundas, que facilita com que tenhamos, com certeza, onde vai ter as tempestades mais severas ou o tipo de nebulosidade que permite chuvas de fraca intensidade. Mas as pancadas de chuvas que têm castigado a estágio de Belém têm um motivo. Essas chuvas estão sendo originadas, formação de instabilidades, é associado à convergência de umidade do Oceano Atlântico. Essa termodinâmica atmosférica, quente e úmido, favorece a formação dessas nuvens profundas, que começam no litoral do Maranhão e se propagam para o Pará. Com isso, ainda, a Soury, Bragança, Salinas, vai ter todo, todo o litoral paraense vai ter pancada de chuvas nos primeiros 15 dias. E a segunda quinzena vai ser mais seco. O índice pluviométrico no Pará está elevado, atingindo 70% acima da média, que é de 156,7 milímetros ao ano. Só a capital atingiu 280 milímetros. Isso significa que entre 27 dias de chuvas previstos para o mês de junho, somente em dois dias não choveu. Em pleno verão amazônico, a alta incidência de chuvas neste mês tem preocupado quem deseja pegar as praias balneários do Estado. Mas a previsão do IMET é favorável para o veranista. A previsão do Instituto de Meteorologia é que tenhamos a maior parte do dia com mais de oito horas de sol intenso, desde a manhã até as 15 horas. E após as 15 horas, uma pancada de chuva localizada. Isso vai depender do vento. Vento mais forte, ele traz as chuvas mais cedo. Se não, no período da noite é bem possível acontecer essas chuvas no início da noite. Mas não deve atrapalhar as pessoas que vão querer sol, porque o dia todo será de muito sol e pouca nebulosidade. O total de vereadores em atuação no Brasil crescerá 10% a partir de janeiro de 2013, quando os novos limites de parlamentares nas câmaras municipais começam a valer. Ao todo, a população elegerá 56.810 vereadores nas eleições de outubro, 5.070 a mais que no último pleito, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A medida tem por base a estimativa populacional divulgada pelo IBGE em agosto de 2011. Cuidar da visão é indispensável, principalmente neste período do ano. Aprenda nesta reportagem algumas dicas importantes para proteger os olhos dos raios solares. Sem a luz e o calor do sol, a vida no planeta não seria possível. Mas alguns tipos de raios solares podem ter ação nociva. Por conta da poluição, a camada atmosférica não é mais capaz de impedir a incidência direta sobre a terra desses raios. Por isso, é preciso tomar cuidados para evitar danos à saúde. Os raios solares contêm uma pequena fração que é nociva para os nossos olhos, que são os raios ultravioleta. Então, a gente tem que considerar que existem basicamente três tipos de raios. Os raios UVA, UVB e UVC. Então, já foi detectado que os raios UVA e UVB, eles não conseguem mais ser retidos na camada de ozônio, devido ao aquecimento global, à poluição. Então, esses raios, eles precisam ser filtrados através de óculos solares, de lentes especiais. Os raios UVC ainda são retidos pela camada de ozônio. Então, a gente, por enquanto, não precisa preocupar com eles. Os cuidados com os olhos devem ser tomados não apenas por adultos e idosos. As precauções devem começar cedo. Muitas pessoas pensam que só devem proteger os olhos do sol os adultos e os idosos. Mas, na verdade, enquanto a gente está na infância, a gente está muito exposto. A gente realiza muitas atividades ao ar livre. A gente vai mais à praia, a gente está mais exposto a esses raios. Então, a gente deve começar a proteger os nossos olhos desde a infância. Nesta época do ano, é comum aumentarem as vendas de óculos escuros. Mas este é o segundo produto mais pirateado do mundo, segundo dados de uma pesquisa internacional. Por isso, é preciso tomar garantias na hora de proteger a visão. À medida que você utiliza um óculos de sol sem o filtro, você está colocando um anteparo escuro na frente do seu olho. À medida que você faz isso, ocorre um mecanismo de dilatação da sua pupila, que faz com que entre mais raios dentro do seu olho. Então, se você puder optar entre usar um óculos de sol falso e ficar sem óculos nenhum, sem proteção nenhuma, é preferível que você fique sem proteção nenhuma. Porque, nessa situação, a sua pupila vai contrair e vai deixar entrar menos raios nocivos. A senhora costuma usar sempre os óculos escuros? Com certeza. A polícia militar do Pará abriu hoje as inscrições de três editais de concursos públicos que oferecem mais de 2.100 vagas em cargos de nível médio e superior. Os cargos são de oficiais e de soldados. Para participar das seleções, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos, nível médio de escolaridade e até 27 anos na data de encerramento das inscrições. Elas podem ser feitas entre os dias 3 e 30 de julho pelo site www.paginas.uepa.br. A seleção será em Belém, Santarém, Altamira e Marabá. O curso de formação de oficiais será realizado na cidade de Belém e pode ter duração de até 4 anos. E você acompanha ainda nesta edição o décimo encontro da Igreja na Amazônia, em Santarém, reúne bispos de todas as dioceses da região. E a exposição de pintura sobre o Marajó mostra o cotidiano do arquipélago amazônico. A Receita Federal tem feito cobranças para que moradores de terras quilombolas em áreas rurais paguem o imposto sobre propriedade no campo. Em um território quilombola no Pará, a falta desse pagamento gerou uma dívida de 15 milhões de reais, que foi suspensa em maio pela Justiça Federal. Moradores de Oriximiná, também no Pará, penhoraram parte do território por causa das cobranças. O tributo é calculado com base em critérios como tamanho da área e produtividade. As terras indígenas são isentas. O INCRA criou um grupo de trabalho para buscar uma solução. Teve início ontem, com uma celebração eucarística na cidade de Santarém, o décimo encontro da Igreja da Amazônia. O evento reúne bispos dos regionais Norte 1, Norte 2 e Noroeste da CNBB. O encontro fará uma avaliação da caminhada da Igreja na região nos últimos 40 anos. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Olá, Marcos. Eu estou aqui no Seminário São Pio X, onde acontecem as discussões acerca do décimo encontro da Igreja na Amazônia. Está aqui ao meu lado o Monsenhor Cid, que pela manhã fez uma explanação, fez uma retrospectiva sobre a realidade da Amazônia desde 1972, quando o documento de Santarém foi elaborado, até 2012. Monsenhor, o que foi que o senhor procurou explanar nessa discussão? Então, primeiro eu fiz uma memória desses últimos, desses anos, até um pouco antes mesmo de 1972, para relembrar a caminhada dos regionais, feitos até 1972, e depois de 1972, lembrando a importância do documento de Santarém, porque ele que deu, digamos, um rumo novo à vida da Igreja aqui, como que estabelecendo o rosto de uma Igreja mais amazônica, baseado, sobretudo, em duas diretrizes. A diretriz da encarnação, na realidade, a evangelização libertadora, e que levou nossos bispos a escolher quatro prioridades. As comunidades, chamavam naquela época comunidades cristãs de base, a formação dos agentes de pastoral, a pastoral indígena, e as estradas que surgiam, o trabalho nessas estradas. E depois o desenvolvimento disso, dos grandes encontros, dos grandes movimentos de Igreja até aqui. Agora, Monsenhor, as discussões que já aconteceram durante a manhã, o que já foi discutido, o que já foi falado lá dentro? Então, o primeiro da minha parte foi exatamente isso, o que a Igreja agora vai fazer. Então, aparecem aqui os chamados grandes desafios que a Igreja tem que enfrentar. Por exemplo, a formação de um clero, autóctone, o reavivamento das comunidades eclesiárias de base, todo esse trabalho com os migrantes que estão chegando na Amazônia, e, sobretudo, na formação das cidades da Amazônia, o pensamento voltado para um novo conceito de demissão, e, sobretudo, essa preocupação com as comunidades. Então, isso, assim, a preocupação dos bispos é essa. Nesses últimos minutos, estava apresentando aqui uma análise e conjuntura da realidade socioeconômica da região, uma professora da nossa universidade, da Universidade de Belém, professora Ângela, ela provocou bastante, podemos dizer, com dados, estatística, mostrando que a Amazônia tem que se preocupar, e, sobretudo, os bispos se preocupar com essa nova incidência do capital, com o avanço do agronegócio, das fronteiras agrícolas, as hidrelétricas, imagine que são projetadas 40 hidrelétricas para a Amazônia, e isso faz com que muitos dos nossos povos sofram a incidência desse avanço do chamado progresso, que realmente faz muita gente sofrer. E lá, houve uma reação muito grande dos bispos, mostrando que a igreja tem que enfrentar também essa realidade para apoiar a luta, apoiar as reivindicações do nosso povo. Eu creio que hoje de manhã foi um dia muito produtivo para as informações a respeito daquilo que é a Amazônia hoje. Então, e isso vai, evidentemente, ser aproveitado depois, nos dias subsequentes, para que a igreja verdadeiramente firme uma posição diante de tudo isso. Até o dia 8 de julho está aberta ao público no Instituto de Artes do Pará a Mostra Marajó, uma exposição de trabalhos que retratam o cotidiano da região. 14 telas que expressam o trabalho dos artistas plásticos Nessi Pereira e Tadeu Ferreira, do município de Breves. A Mostra Marajó é fruto do mapeamento artístico feito pelo Instituto de Artes do Pará, na região, em uma caravana que levou serviços às comunidades dos 17 municípios que compõem a ilha. O mapa vai se tornar um portal dentro do site do IAP. O que é isso? Funciona como um espaço virtual, onde os artistas podem trocar informações, eles podem dispor os trabalhos deles, eles podem também colocar agenda, um espaço de interação entre os artistas. Um olhar sobre o Marajó lançado por artistas do próprio lugar. A região é cenário de grandes obras, como as do romancista paraense Dalcidio Jurandir. Mas aqui, na Mostra Marajó, a linguagem é a pintura. É o resultado do trabalho de pessoas que transformaram seu cotidiano em obras de arte. A Mostra segue até o dia 8 de julho no hall do Instituto de Artes. E já contou com uma palestra sobre boi-bumbá no município de Melgaço e exibição de um curta-metragem produzido em Anajás. O projeto Mapa das Artes do Pará segue em caravana pela região do Baixo Amazonas, cadastrando artistas dos 12 municípios, entre eles Santarém, Alenquer, Juruti, Belterra e Oriximiná. É uma visibilidade para essa produção. Por conta de vários motivos, principalmente geográficos, às vezes a gente não tem acesso a essa produção. Então a caravana proporcionou isso para a gente, ir até esse artista, encontrar com ele, ver o que está sendo produzido, o que tem de arte no Marajó, o que está se produzindo de arte. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho